Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Elevigo Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Super Ultra Mega Power Plaster Super Inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se já é compartilha daquele gostei, curte nossa página no Face, galera, se inscreve no canal Clica no sininho aí pra receber notificações de vídeos novos, galera Vai na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar o link para a página do Facebook Vocês vão encontrar o link aí, galera, de como baixar o jogo das playlists do canal Vocês vão encontrar principalmente o primeiro link na descrição desse vídeo, galera É o link do vídeo que eu fiz a semana passada, abrindo as inscrições para a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Pra quem não sabe, as inscrições da quinta temporada do Duelo dos Inscritos já tá em aberta, galera Pode mandar o time de vocês, mas vocês tem que assistir o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições Pra saber as regras, porque tem novas regras, tem jogadores que não podem estar participando Tem muita coisa nova Então, pra vocês que não viram, é o primeiro link na descrição desse vídeo Clica aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo É o primeiro link, galera Vocês, é só clicar nele, vão ser direcionados direto pro vídeo Se vocês não quiser, é só ir direto aqui no canal e procurar o vídeo lá Tá escrito lá, as inscrições abertas para a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Galera, é só procurar Lembrando novamente que as inscrições estão abertas e tem bastante regras novas Então é bom vocês irem lá pra poder saber e mandar o time de vocês corretamente Porque eu tô vendo que tem muita gente mandando o time Mesmo assistindo o vídeo, tá mandando o time errado, velho Então vai lá e dá uma olhadinha E, sem mais delongas, vamos aqui, rapaziada Para o quarto jogo, o último jogo das quartas de finais Dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos A partir do próximo jogo, a gente já vai começar as semifinais O campeonato tá quase acabando, tá pegando fogo O jogo tá muito bom, galera Galera, vamos lá, galera E hoje eu vou jogar com o time da Beatriz Rodrigues O nome desse time aqui é Dola E ela vem com Meabino no gol Fudo, Kariya, Kirino, Kazemaru Na defesa, né No meio de campo, Sakuma, Kido e Kinako E no ataque, Fei, Zanaki e Beta Então esse aqui é o time da Beatriz Rodrigues O nome desse time aqui é Dola E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do escrito Inaki Nazuma O nome desse time aqui é Inaki Eleven E ele vem com Endo no gol Então esse aqui é o time do escrito Inaki Nazuma E o nome desse time aqui é Inaki Eleven Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como tá tendo todos os jogos dessa quarta temporada Não esqueça de dar o like Não esqueça de clicar no sininho Não esqueça de compartilhar O comentário de vocês também é muito importante Comentem bastante, galera Que ajuda demais E sem mais delongas Já vamos direto pra partida Vamos lá, vamos lá Beleza, vamos começar aqui a partida, velho Vamos ver como é que vai ser Já vamos tocar na bola E a gente já faz a bola rolar Já toca a mão pro saco, mas toca pro carinha, pro kido e pro querido E a bola vai tocando A gente vai tocando aqui na nossa defesa Já tenta armar o contra-ataque aqui com o feio Já toca pro Zanaki lá E o feio vai tentar dar um drible pra carregar seu TP E vamos tentar carregar aqui, ó Ah, velho Começou, mano A festa do Far Ranger Johnny Ranger amarela Ah, velho É com fica, né, mano? Ai, deu ruim Vai fazer, Maru Ai, vamos, Carinha Eu confio em você Boa, Carinha Mas o cubo que tava ali pra fazer A cobertura do Hiroto, velho No enter A bola pro Fudo E o Fudo vem tentar armar o contra-ataque Agora é nossa vez Vamos tentar o contra-ataque com o Fudo Bem time Pega nós Fica em Ziperiás 3 Boa, vamos... Ah, velho A bola vai chegar com o poder reduzido Godohand o V E defendeu, né? E defendeu Caramba, mano O Kirin ali já começou atrapalhando a gente, velho Não vai, não Ai, vai, vai, Carinha Boa, Carinha Ah, vou disputar Vou disputar com o Carinha Que ele vai se dar melhor Fui feio, boa Skywalker Ai, deu ruim Vamos beta Vamos beta Ai, ai, ai Eu vou ter... Ai, eu ia chutar com o level 2 mesmo Mas não deu tempo pra fazer Vamos, vamos time Deu ruim, velho Enquanto eu tenho TP com ninguém aqui, mano Ele vai chutar Fogo máximo Bate o irmão Fire Fogo máximo Vamos, minha Bino Para o nosso Coucher Driver Pontal do Reverse E é gol E não Segura 1 Para Inak Elefra do Inak Inazuma 0 para a Dolas Da Beatriz Rodrigues Ao 7 do primeiro tempo A gente já começou o que? Perdendo 1 a 0, velho No começo do primeiro tempo A gente vai para o ataque Com o Beta A gente já é desarmado A gente rouba a bola de novo A gente toca para a Beta de novo Mais alto que o Fluminho Caramba, lá vem... Vamos Boa Boa, boa, boa Vamos, Kido Vamos, Kido Vamos, time Vamos, time Ficou em Superiais 2 Boa Boa Vamos com nossos Pinguins Imperiais 2 Vamos tentar colocar uma pressão no Endo aí, velho Mão Fantasma V E defende com a sua Godohandou V Já tenta armar o contra-ataque com o Fubuki Mas a gente tem o Kirino aqui, velho Boa, Kirino Boa Boa Nossa, tá aí pedido, velho Bom, vamos ficar Kinako aqui pela lateral Como quem não quer nada A gente já não tem TP com ela Então vamos tentar com a Beta Ô, louco, deu no meio Boa, Kazemaru Vamos, Beta Vamos, Beta Vamos, ataque com a Beta Pega nós Chute comandou 0-7 Chute duplo Gotohandou V Defendeu, ó Só o Endo, velho Só que o TP dele tá baixando Isso pra mim é ótimo Vamos, carinha Vamos tentar segurar os caras Ah, tamo conseguindo, por enquanto Vamos de novo aqui pela lateral Ai, dá ruim Eu vou disputar de novo com você, carinha Ganhamos de novo Skywalker Oxi Apenas que botou ali no fur, mano Nossa, tá Nossa, tá Ninguém vai roubar a bola dele Deu ruim Vem da Val de Fugo Antes do meio de campo, velho Vai a Brisado Vai a Brisado Tá longe, velho Mas se emenda eu vou de nosso Counter Driver Não vou arriscar não, né, velho Boa, Minha Bino Dependemos E duramos o chute pros caras Vamos, Sakuma Vamos novamente pro ataque, velho Mano, aqui a base é Sakuma aqui do escudo do time, velho Nesse partido Vamos, última zona mortal Muito louca essa técnica Last death zone Best death zone Gotohando V é gol E nós se doura o poder da última zona mortal Um para Dolas da Beatriz Rodrigues Um para Inaki Eleve do Inaki Nozuma Aos 18 do primeiro tempo O jogo tá empatado um a um Vamos aqui, vamos aqui Lá vem o Kido O Kido não conseguiu roubar a bola dele Ninguém vai pegar a bola do Kido, não é? Do Goi, né? Pega do Kido, não Vamos, Anaki Vamos que dá, meu parceiro Ai, ai, ai Deu ruim Alguém com o TP Boa Nem ele tá com o TP cheio Pra mim isso é ótimo Boa Kazemaru Fujin no Mai Fujin no Mai Vamos, Fudo Carrega, Tim Boa Zanaki Caramba, Zanaki Dá no meio de cumprido ou ruim Vem dar pau eterno Vem dar pau eterno Vem dar pau eterno versus contador reverso Boa Carinha, pega a bola Já toca uma bola pra Beto Vamos ter que carregar o seu chute comando Seu chute comando Seu chute comando Ele sem problema pra mim Boa Peguei a bola dos dois Arbaleto Azenga Arbaleto Boa Vamos, Fudo Vamos, Fudo Vou pela lateral aqui Vem, Tim Me ajuda, Tim Boa Friguins Imperiais Esse é o 3 Friguins Imperiais 3 Priguins Imperiais 3 na cara doendo, velho Chegou Não, segura o Priguins Imperiais 3 Dois para Dolas da Beatriz Rodrigues de virada Um para Inazuma Do Inazuma Aos 25 do primeiro tempo Dois a um de virada, velho Tamo bem, tamo bem Furacão de fogo E a Tornado Vou usar o nosso Power Speaker, velho Boa Vamos colocar pressão nesses caras Ai, deu ruim Vai, Zanaki Boa, Kirino Agora vamos com o que pode, né Vamos, Zanaki Desastro Break Defeiteu, mano Olha só, velho Caramba, lembrando que ainda eu posso usar o Mix Max Eu posso usar o XG, hein Ainda eu não usei Mano, se ninguém for pegar eu vou ficar muito bravo Brilho Atômico Velho, o problema do Miyabi não é chute de fogo, velho Ele tem desvantagem de outro elemento Aí, falei? E é gol E pata a partida Dois para Inak Elever do Inak Inazuma Dois para as olas da Beatriz Rodrigues Aos 29 do primeiro tempo O jogo tá empatadíssimo, velho Dois a dois Dois a dois Dois a dois Super Zanaki Então segura meu poder, velho Vou usar minha... Meu Mix Max pela primeira vez Super Zanaki Super Zanaki É muito ignorante pro cara só, velho Você não vai segurar não, uma parte É muito poder tendo E vira a partida de novo Três para a dola também a três Rodrigues Dois para Inak Elever do Inak Inazuma Às 30 do primeiro tempo O jogo tá 3 a 2 de virada De virada Eita, eu vou com o nosso Kizo pro ataque, velho Não, não, não para, Jô Você é louco? Você é baluco? Boa Peguei os imperiais Dois Ah, velho No frame O Kirino vai fazer o chute chegar fraco Nem passou do Kirino Nem passou Coloca a bola direito E acaba o primeiro tempo O jogo disputado É um jogo bem equilibrado Deixa no comentário O que vocês estão achando dessa partida Se vocês ainda não viram o vídeo Que eu abri inscrições Para a quinta temporada Do Duelo Desinscrito É o primeiro link na descrição Desse vídeo Então procura aqui no canal, galera Foi, eu lancei ele no sábado Então vão lá, velho Pra vocês entenderem Porque tem regras novas Diferentes dessa temporada aqui, velho Mudou bastante coisa Então vão lá Tem jogadores banidos Tudo mais Então, velho Vocês tem que dar uma olhadinha Eu não acredito, velho Oh, meu Deus do céu Oh, treta danada Carcaria Deu ruim Ruptura Celestial Ruptura Celestial Versus Counter Driver E gol E deixa tudo igual novamente Três para Inaki Eleve do Inakinazuma Três para Dolas Aliás Dois minutos do segundo tempo, velho Cê é louco, mano O jogo tá como Tenso, velho Eu vou disputar o Kubuki Kubuki ganhou da beta, mano Snow Engine Snow Engine Buracão de fogo de longe Vamos dar o Power Spick Power Spicker Boa Vamos ao contra-ataque Vamos, Kinaku Pega essa bola aqui, Kinaku Vamos, Kidá Pega nóis Yakimoji Skaryu Vamos de Yakimoji Skaryu Ah, de novo, velho Brilha Tomic Com Reverso E ele deu um Reverso E já vai mandar com o La Frama Agora não vai nem passar, velho Não vai nem chegar no Endo Certo Sabia? Sabia? Não vai nem chegar no Endo Que triste, velho Vai, Kazemaru Oh, louco Vem, vem, vem Aê, Kirino Melody, wave Oh, louco Vamos tentar nosso pedido de Imperiais 2 novamente Vamos nada Vamos tentar uma técnica mais forte Última Zona Mortal Vamos, time Ai, meu Deus do céu Ainda dá, time Hã? Olé Vamos, vamos Que dá Última Zona Mortal Last of the Zones Last of the Zones E a gol E novamente a gente passa a frente 4 para a Dola da Beatriz Rodrigues 3 para Inaki Level Do Inaki Nazuma Aos 8 Aos 7 do segundo tempo, velho 4x3, mano Que jogo, velho Que jogo bom Vamos, Anaki Vamo, vamo, vamo Olé Olé, nada E agora ninguém tem TP Deu ruim Deu ruim Na cara do Miyabino Logo Legendário Vamos, Minabino Contador Reverso Defendemos Boa Aqui não, Fubuki Aqui não, Fubuki Que a gente mostra quem manda na bagaça Mano, é muito treta fazer gol aqui, mano Assim, de chute normal, velho Vai, time Alguém Vai, vai, vai Mano, esse cara é muito ruim Queda celestial Na cara do Miyabino, mano É muito forte O Tenko Tashi É muito forte, mano Chegou Eu falei que era forte, mano E pá Tá partindo 4 para Inaki Level Do Inaki Nazuma 4 para a Dola da Beatriz Rodrigues Aos 11 do segundo tempo, velho 4x4, jogo Tá muito bom Tá equilibradíssimo Eu vou colocar Não, 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 não Eu ia colocar uma pressão Nos tindeles agora Fire Tornado Fire Tornado Antes do meio de campo Somos de Power Spicker Eu podia nem usar a técnica Mas eu vou usar pelo menos Power Spicker Boa, Minabino Vamos fazer essa bola rolar, time É a mesma coisa que fala Perde a bola no meio de campo Vamos tentar o Pirviz Imperiais 3 Vamos, time Vamos, que dá, time Pirviz Imperiais 3 Kotei Pengui Sango Kotei Pengui Sango Kotei Pengui Sango Kotei Pengui Defendeu Kifa, nice save Vamos, Karia Oh, Karia, quem queria? Boa, meu tio Haunted Neto Haunted Neto Vamo, vamo, toca a bola Vamo, Zanaki Cadê o Zanaki? Cadê o Zanaki do meu time aí? Disaster Break Vamos ver se ele não vai segurar ele Gol do hando Defendeu, mano Defendeu nossa ruptura de desastre, velho Caramba, bichão Até os dois chamam Oh, louco, já apertei o botão, mano E a gente já manda a bola nas costas do querido Velho, 4x4, 4x4 Não esqueça, galera, de olhar na descrição do vídeo Grupo do WhatsApp e nem a página do Facebook Rapaziada, eu vou dar no meio Seu ruim Vendaval de fogo Vem da bola de ferro de fogo Vem com o driver, velho Quem vai se dar melhor, mano? E é gol E vira a partida 5 para o Inaki Level do Inaki Nazuma 4 para dólar da Beatriz A gente já está tomando a virada aqui Rapaz, velho A gente tem que ir vando Vamos, time Vamos, time Vamos, saco Mas deu ruim Se vocês estiverem com isso, rapaziada Para mostrar o time de vocês Dá uma entradinha lá no grupo do WhatsApp, rapaziada O pessoal lá está tudo ensinando Está tudo dando uma força Para quem tem dúvida Que não conhece muito Sobre como participar sobre os jogos O pessoal lá do grupo é muito gente boa, velho Então, recomendo Vamos, time Vamos Vou ter que chutar Que viz em feriais 7 E lá vem o que viz em feriais 7, velho Defendeu, mano Vé, os caras virou a partida já, mano Vamos, Fuddle Pô, esse Grays ganhou, mano Round Sparks Round Sparks Vamos, cara Boa Sério, que jogo tenso, mano Que jogo tenso Boa, vamos, Anak Vamos ver se ele vai defender o chute Tá, queima a roupa, velho Pega nóis Desastre o Break Desastre o Break Cara, eu estou me concentrando aqui, mano Porque os caras virou a partida Go to handle B Mano, ele defendeu Mano, ele defendeu, velho Que mentira Na cara do gol ele defendeu, mano Alguém pega a bola do Hiroto Senão vai dar ruim Boa, Kinako Vamos, Kinako Vamos tentar o Yakimuchi Iscariu Consegui Yakimuchi Iscariu Boa, Kinako Não, não acredito, velho Não acredito, velho Nossa, ele vai chegar muito fraco Mão demoníaca Defendeu com a mão demoníaca Vamos, time Eu preciso do time de vocês, time Boa Ô, louco Vai, 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 vai Boa Katsumaru Hatsenga Nossa, que toque foi esse, seu verme Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Eu confio, Sakuma Velho, ele não vai ter um chute Pra fazer a jogada combinada, mano Hanters Neto Véio, tá tenso esse finalzinho aqui A gente tomou uma virada, mano Ah, eu já tinha apertado o botão Vai indo, vai indo Ih, tá pra acabar a partida, mano Vamos, vamos tentar empatar essa bagaça, mano Falta menos de um minuto, time Fiquem imperiais 3 Que jogo tenso, mano A gente tomou uma virada no finalzinho, mano E é gol E a gente consegue empatar o jogo Que jogo tenso, que jogo emocionante 6 5 pra cada lado, velho Faltando menos de 10 segundos A gente patou a partida, velho Meu Deus do céu, velho Só vamos Ai, time, vai, vai, vai E acaba a partida Gente, vamos pra prorrogação 5 pra Inaki Level Do Inaki Nazuma 5 pra Dona da Beatriz Rodrigues, velho Que jogo tenso Vamos pra prorrogação Sim, senhor, velho Rapaz Faltando menos de 10 segundos Eu consegui patar, velho Meu Deus do céu, velho Que tenso, mano Deixa no comentário Se você tá achando dessa partida Vamos lá, velho Vamos lá Gente, tem dois tempos aqui, velho Dois tempos, mano Ô, louco Caramba, estamos no primeiro tempo Da prorrogação 5 pra 5, velho Isso sim é um jogo digne, velho De umas quartas de finais Lembrando que esse aqui é o último jogo Da quarta de final Próximo GSM final, rapaziada Não tá de brincadeira Eu não vou pegar Porque ele não vai juntar também Esse da CTF Ô, louco Vamos, Zanaki Ai, meu Deus Lembrando que aí eu posso usar a Kenshin É verdade, velho Olha só, mano Ainda não usei a Kenshin, mano Espero que o Zanaki esteja com a Kenshin, mano Vai ser com ele Ah, ele tá Olha, velho Eu nem lembrava da Kenshin Macayou Zodinaki Macayou Zodinaki Redton Prison Prisão Vermelha Ha, 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 ha Begou E viramos a partida 6 para a dola da Beatriz Rodrigues 5 para Inaki Level do Inaki Nazuma Aos 4 minutos da prorrogação, velho 3x5, mano Mas dá pra você pegar a bola dele pela madrugada Ou tá difícil? Ah, brigado Caramba, mano Que jogo tempo Melody Waver Não, velho, não deixe ele chutar, mano Minha B não é fraco Contra golpe de fogo Vai, vai, vai Brilha atômico Contra do reverso De gol E deixa tudo igual novamente 6 para Inaki Level do Inaki Nazuma 6 para a Dola da Beatriz Rodrigues E o jogo tá equilibradíssimo Você é louco, velho Que jogo, mano Vamos, Bessa Vamos, Bessa Ô, dica, velho Dessa vez ele ganhou da gente Dois a um pra gente ainda Já ganhou duas vezes Vamo, time Vamo, time Ih, deu ruim Big Bang Big Bang Montador reverso, velho E é gol E passa a frente novamente 7 para Inaki Level do Inaki Nazuma 6 para a Dola do Beatriz Rodrigues O jogo tá aí aberto, velho Totalmente aberto Qualquer um dos dois times pode ganhar, velho Que jogo tenso Que jogo Mano O jogo tá muito disputado Deixa no comentário se vocês estão gostando dessa partida, rapaziada Deve voltar um chute na cara do Enderman Defendeu Caramba, velho E vamo com a Zemaru Vamo, Kinako Vamo tentar o nosso Yakimoji Iscariu Boa Yakimoji Iscariu Mano Mano, defendeu, velho Só que o TP dele baixou pra caramba, mano Pra mim é ótimo, velho Vai, carinha Eita, deu ruim Ah, nem porque ele tava com o TP, velho Hoje é um bom jogo, né Deu ruim Vamo, Sakuma Vamo tentar a nossa última zona mortal novamente, velho Vamo matar essa bagaça Foi falta Ai, vai Boa 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 carinha Nossa, mano Tá tenso esse jogo, velho Bem pitado, mano Caramba, mano É de um lado ou da outra, mano Meteoro corrente Rio sembredo Vou arriscar não Vamo de contador reverto Boa Boa Minha Bina Keeper, nice save Da Ho Zika Chim Ico Keeper, nice save Da Atsukkoshina Kugan Yoh E acaba o primeiro tempo da prorrogação 7 para Inak Eleva do Inak Nasuma 6 para a dólar da Beatriz Rodrigues Vamos para o segundo tempo da prorrogação, velho Cê é louco, mano Que tenso Pra quem não viu Pra quem não tá chegando de paraquedas, galera O tempo normal empatou 0 Empatou 5x5, né Empatou 5x5 Ou foi 6x6 Mas foi 5x5 E aí ele tá na prorrogação, velho Tá na prorrogação Fiz o gol no último segundo, velho No último segundo eu fiz o gol Faz a bola rolar, faz a bola rolar Vamo aqui Vamo tentar a última zona mortal, tira Acho que é uma das técnicas nossas mais... Ford É muita zika Go, hein É muita zika, velho Então vamos tentar o Pinguins Imperiais 3, né, velho Já que a última zona mortal não tá rolando Velho, os caras tão neutralizando tudo, mano Vamo que dá, time Vamo, time Vamo Vem, time Comigo Me acompanhe Vem, vem, vem Ah, vai tomar banho, mano Que escara lento, mano Que ele não vai passar, não, velho Vamo 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 Nossa, o Endo já tá com o TP praticamente cheio Que legal Round Sparker Vamos, vamos, vamos Vamos, Zanaki, vamos, Zanaki Mostra o seu poder, Zanaki Ai, não pode Vamos, Zanaki, vamos, Zanaki, é só o level 3 Aê Passou o bait Na cara do Endo, mano E a gente diminui o placar Oito para Inaki, leva o Inaki na Zuma Sete para a dólar da Beatriz Rodrigues Só tá menos de três minutos pra acabar, velho Porque o tempo da prorrogação é só de 15 minutos, velho Hum, deu ruim Snow Angel Caramba, que tenso, velho Tá no meio Alguém com o TP, pelo amor de Deus Boa, que burro Foi muito burro agora ele, velho Vou ter que aproveitar essa falha Não vai chutar, velho Não vai chutar, velho Voa a carinha Vamos tentar levar pro fênalti pelo menos, velho Velho, falta menos de 30 segundos pra acabar a partida, velho É a minha última chance agora Última zona mortal Flach Death Zone Flach Death Zone Mano, ele descendeu Véu, a gente não vai perder mais um jogo Será que a gente vai perder mais um jogo, mano? Agora Vem da Val de fundo Vamos Minha Bino Boa, velho Será que nesse contra-ataque dá tempo de um contra-ataque? Velho, é o que eu tenho, mano É o que eu tenho, velho Level 1 E acabou E acaba essa partida emocionante Essa partida de disputada Essa partida tensa, velho Parabéns aos dois times por um jogão, mano Que jogo bom, velho Perdemos mais uma, mano Que jogo bom, velho Parabéns pra você, Beatriz Rodrigues Com seu time dola, velho Mas infelizmente seu time não conseguiu vencer E um parabéns especial pra você, Inak Nazuma Com seu time Inak Level Que ganhou a partida E se classificou para a última vaga das semifinais Rapaziada, que jogo bom Que jogo tenso Que jogo disputadíssimo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida Galera, bastante like Bastante comentários Bastante compartilhamento Não esqueça de clicar aqui na descrição do vídeo Pra entrar no grupo do WhatsApp No grupo do Facebook E também pra ver o link O primeiro link é o link do canal, galera Do vídeo que eu fiz abri na descrição Para a quinta temporada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau